Fotos suas sem roupa, discussões inacabadas Filmes nossos proibidos, tudo ficou na minha casa Orgulho ferido, eu estava louco, falei mal de você, mas volto atrás Amor próprio é bom, mas o seu é mais Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender Eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender Eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim Então pode me lamber Festinha do grupo, vou dizer pra todo mundo que você saiu mais cedo Vou te encontrar no escuro, vou lembrar da gente, juntos, carros, motéis, DVDs Você quer o seu orgulho e eu só quero você Marola, cartola, bonezinho, coca-cola, mas quando eu te encontro amor Eu sei bem do que você gosta, vou lembrar da gente, juntos, carros, motéis, DVDs Você quer o seu orgulho e amor, eu quero te lamber Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender Eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender Eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim Então pode me lamber Festinha do grupo, vou dizer pra todo mundo que você saiu mais cedo Vou te encontrar no escuro, vou lembrar da gente, juntos, carros, motéis, DVDs Você quer o seu orgulho e eu só quero você Só quero você Só quero você Me lamber Não deu tão errado assim Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro Eu vou te encontrar no escuro, eu vou te encontrar no escuro O que é isso?